Meus amigos, a torcida do Esporte Clube do Recife ficou chateada, revoltada, puta da vida com o Luciano Juba e o time do Esporte após a derrota para a equipe do São Paulo pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O que isso tem a ver com a gente? Não muita coisa, para além da brincadeira da resenha da promocação, mas com relação a Juba pode de certa forma caracterizar um desgaste mais acentuado, um desgaste maior ainda e uma consequente vinda anterior do atleta para o Bahia, anterior ao fechamento da janela. Pode ser que seja na abertura, iremos falar sobre isso, sobre como o Juba pode se encaixar nessa equipe, como pode contribuir para poder melhorar o nível do time de Renato Paiva e também trazer à tona outras informações como entrevista de resenha de após o jogo e etc. Vamos que vamos para mais um conteúdo aqui no canal. Fala nação, Tricolor ligada no Somais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do quadrão de aço para você, torcedor do Bahia ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e compartilha e confere já aí na sua tela a entrevista de resenha após o jogo terminado. Tomando uma aguinha, um resenha. Resenha, fala para a gente do cenário, para o jogo da volta no dia 31. Se 0x0, o Bahia vencendo o tempo normal se classifica, outro empate, a decisão da vaga vai para os pênaltis. Como é que você vê isso com o Bahia decidindo em casa? Bom, a gente foi bem na estratégia que a gente teve hoje. Faltou um pouco a gente jogar mais e aproveitar as oportunidades que a gente teve. Mas em casa a gente tem que jogar para cima do jeito que a torcida nossa está acostumada, que a gente faz em casa. E é isso, cara. Agora é descansar e pensar no próximo. Agora um lance que chamou bastante a atenção foi o seu lance com o árbitro, né? Conta para a gente o que aconteceu. Eu vi que você pediu desculpa para ele depois. E se você já tinha visto isso no futebol, né? Merecia amarelo ou não? Merecia amarelo? Você merecia amarelo? Você fez falta no árbitro, cara. Você é corajoso. Rapaz, não. É um fato meio engraçado, né? Eu fui tentar sair dele para me tentar antecipar a bola. Só que ele entrou na minha frente e ainda tentei evitar, mas não teve jeito. Mas eu pedi ele desculpa ele ali. Segue a vida. Tá aí, rapaziada, a resenha aí do resenha com relação ao choque com o árbitro. Salve o Pereira Sampaio, né? Tá na conta, tá na conta. Foi uma resposta aí para os últimos erros aí contra o Bahia. Inclusive, a gente soltou vídeo sobre isso no nosso outro canal, na Assembleia Lives também, né? Porque não só contra o Bahia, a arbitragem brasileira tem sido trágica, né? Para o futebol de maneira geral, para o Nordeste num grau um pouco mais acentuado, para o Bahia num grau mais acentuado ainda. E por isso a gente fica irritado, a gente fica chateado, tá? Mas enfim, vamos que vamos seguir nessa empreitada. Vamos falar um pouco sobre a equipe que deve ir a campo nesse próximo jogo contra a equipe do Goiás. Já pensar na próxima página, já pensar no sábado, já pensar na fonte nova, nesse confronto, nesse embate importante pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O Bahia tem alguns desfalques para esse jogo. Um deles, inclusive, é o próprio Resende. Resende levou o segundo no Amarelo, foi expulso contra o Flamengo. E Canu também, da forma que foi e tudo mais, levou o segundo no Amarelo, foi expulso e os dois não vão poder atuar. Em compensação, Gabriel Xavier, que foi relacionado já em dois jogos seguidos, deve voltar a ser titular nessa partida, deve voltar a jogar ali entre os 11 de Renato Paiva, tá? Vamos ver aqui na tela mais ou menos o esboço dessa equipe, que deve ir a campo para o Marcos Felipe no gol. Na zaga, a tendência que temos, Gabriel Xavier na direita, David Duarte centralizado e Vitor Hugo na esquerda. Tudo foi um jogo bom até, né? Apesar de um ponto ou outro para ser levantado, de estar ainda adquirindo ritmo de jogo, depois do período aí que ficou parado, de tudo que passou e tudo mais, né? Está começando a crescer, evoluir, a mostrar as suas credenciais. David Duarte também ali centralizado consegue corresponder. Na ala esquerda, devemos ter Rian. Rian, ele acabou saindo lasionado, mas aparentemente não foi nada grave. Eu acredito que ele estará apto. Não sei se Matheus Bahia estará apto no jogo de sábado. E o Chaves não tem passado tanta confiança, infelizmente. Então eu optaria por Rian, eu acho que é o que deve acontecer. E na ala direita, Jacaré. No meio campo, a presença de Acevedo junto com o Tassiano, né? Como eu disse, Canu está de fora. Pode ser que em uma outra estrutura, em outra conjuntura, ele venha se titular novamente ali no meio campo como volante. Resende, no caso. Mas Resende não vai poder atuar diante da equipe do Goiás. Seria até interessante. Ele também já passou pelo Goiás, né? Então poderia ser uma lei do ex, mas ele também foi expulso contra o Flamengo. Então seria Acevedo e Tassiano. E ali mais avançados, Cauli na articulação, Biel e Everaldo. Que voltou a jogar, está de maneira surpreendente. Eu não esperava que Everaldo fosse começar essa partida, não. É um jogador que estava em um processo de recuperação. Teve uma pulbalgia e fez apenas uma atividade, um treino, antes desse jogo contra o Santos. E Paiva, geralmente, seguindo a sua linha de coerência, não colocaria o jogador como esse titular. Mas por conta da necessidade, principalmente por conta do vié estático, né? Acabou que ele optou ali por forçar e colocar Everaldo. E Everaldo deve continuar nessa equipe, tá? Então contra o Goiás a gente deve ter essa base, essa estrutura aí. O time com o Marcos Felipe, na direita Jacaré. Na zaga, Gabriel Xavier, David Duarte e Vitor Hugo. E na esquerda, o Rian. No meio campo, Acevedo junto com o Tassiano. Mais avançado, Cauli. Na frente, Biel e Everaldo. Deve ser mais ou menos esse o time do Bahia que deve entrar em campo contra a equipe do Goiás no próximo sábado. Gente, vamos falar sobre o nosso Jubinha agora, Luciano Juba. Que vive um momento de instabilidade, de oscilação lá na equipe do esporte. Apesar de já estar com o contrato assinado com o Bahia. O pré-contrato assinado com o Bahia, né? Lá no começo dessa discussão, dessa conversa, desse papo. Os torcedores do esporte, de maneira geral, já vinham se manifestando nas redes sociais. Com certa desconfiança, achando que o Juba poderia ter tirado o pé em alguma situação ou outra e tal. Mas na prática, a gente viu que não. O Juba corresponde, correspondeu e vai continuar correspondendo até o final do seu contrato. Porque tem qualidade. E o torcedor acabou sendo cativado por isso. Chegou a final da Copa do Nordeste. Ele errou o pênalti, um pênalti importante, um pênalti decisivo. Não foi o único responsável. Mas foi um dos responsáveis pelo fato do esporte não ter sido campeão da Copa do Nordeste nessa temporada. E o desgaste chegou daquele jeito. Depois da derrota do esporte dentro de casa para o São Paulo pela Copa do Brasil, se assentou mais ainda, né? Abraço para o meu querido Monte Esporte Show, torcedor do esporte. Ele até botou o seguinte aí, ó. Eu agora entendo que Barbasso fala de Anderson Moreira, né? Sendo que existia, aparentemente, uma relação de amor, de lua de mel, assim, entre Anderson Moreira e a torcida do esporte. Mas ninguém é besta, né? Nem nada e já tem percebido aí as carências, deficiências e erros de Anderson Moreira. Por mais que você jogar contra o time contra o São Paulo, dentro de casa, estando na Série B, pela Copa do Brasil, e jogar e perder por 2x0, não é um grande absurdo, né? Um adversário que realmente está acima, tecnicamente, também está se ajustando em outros aspectos. E a situação está tensa, está complicada por lá. Olha o destaque, ó. Torcedores brigando com jogadores de esporte. Teve vários copos de cerveja arremassados. Vamos ver aqui. Galera puta da vida, meu irmão. Galera revoltada, chateadíssima ali com o time. Aí um ou outro aplaudiu o Juba, né? Um ou outro aplaudiu o Juba e vocês vão entender por que esse aplauso, né? Foi um aplauso mais para cobrir do que por reconhecimento. O Renato Barros, ele até destaca. Nada justifica isso. Nada. E para piorar, é um claro sinal de desconexão da realidade. O esporte faz frente a muito time da Série A. Aí perde em casa, apesar de não jogar mal, e ver o indivíduo fazer isso é loucura demais. Olha aí o que rolou, né? O cara jogou ali, ó. Jogou um copo. A água foi em direção à atleta. Água ou cerveja, sei lá o quê. Enfim, bizarro, né? Assim, antes de qualquer coisa. Com uma amante de futebol, com uma apaixonada de futebol. Isso daí é algo totalmente recriminável, bizarro. Depende da circunstância, da situação, de quem seja, de como a coisa aconteça, né? Bizarro, ridículo. Mas, novamente, acentua o que a gente já vinha comentando. A crise no esporte, problema, né? Desgaste com o torcedor. E o Central da Ilha, uma página do esporte relevante no Twitter, falou, ó, calma lá, galera. O jogo estava equilibrado até a expulsão. São Paulo é um time de, pelo menos, meio de tabela da Série A. O esporte fez uma partida honesta. Foco na Série B. Algumas pessoas estão tendo uma reação desproporcional. E aí o Lacundo Fá Bandeira, ele diz aqui, ó. Por isso não crescemos. Torcida é muito emocional e pouquíssimo racional. Perdeu, acha que todo mundo é ruim. Vaiaram até Juba. Vaiaram até Juba. Que nojo de quem vaiou. E o próprio Central da Ilha acabou destacando isso, posteriormente, em um tweet seu. Falando, Luciano Juba foi vaiado por uma parte do estádio ao ser substituído. Luciano Juba foi vaiado por uma parte do estádio ao ser substituído. Você vaiou. E a maioria da torcida do esporte aqui reconhecendo, mas outros também fazendo as suas cobranças, né? Que o jogador tem que despertar e tudo mais. Mesma coisa de Zé Rafael aqui no Bahia antes de sair para o Palmeiras, né? O fato dele ter algum tipo de acordo com outro time já faz a galera deduzir. Que ele está com a cabeça lá e tal. E não vai focar em vestir a camisa do time atual, né? Mas, enfim, tomara que dê tudo certo para ele e que ele venha no nível melhor ainda. Ouviu outro comentário aí, o Manoel botou. Está permitido falar de Juba ou ele é ídolo intocável? Que já conquistou 900 títulos pelo esporte. E não pode falar um A desse cidadão. Pipoqueiro, pipoqueiro. Ah, mas se ele não faz oito gols para o meu cano, é pipoqueiro. Ele diz, toda vez que o esporte pega um time decente, ele some. Uma crítica a Juba, uma crítica construtiva a essa final aí. E que é para a gente ficar ligado também. Mas, enfim, eu acredito que ele tem talento potencial para poder se desenvolver por aqui. Ontem até soltei um vídeo no SMB Live de um torcedor do esporte falando que Juba, para ele, vai cair com uma lua no Bahia, ali na ala esquerda, jogando ali um pouco mais aberto. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser na prática. O fato é que a situação está tensa por lá, está crítica, né? Está movimentada. E quem sabe isso não adianta aí, de alguma forma, a possibilidade de vinda de Juba, né? No comecinho aí da abertura da janela de transferência. É o que a gente aguarda. Vamos ver se vai rolar na prática, tá? Enfim, é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo. Esse foi o nosso plantão do Clube. Gostou? Deixe o like, se inscreve, ative o sininho e compartilha. Abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou o Mano do Nordeste. E você? E você?